Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer bife de frango a rolê. Então aqui eu tenho um filé de frango, só um 9, tá? Filé de frango. Tenho aqui alguns temperinhos que eu vou usar. E para rechear o frango eu vou usar bacon, tá? Tirei aquela pele que é mais dura do bacon. Vou usar calabresa, tá cortadinha assim. Vou usar também pimentão para rechear. Aqui eu tenho alguns temperos, tá? E vou usar o cheiro verde. Então vamos lá preparar o frango. E de tempero, gente, vou colocar o sal. Vou colocar aqui um temperinho que é um tempero Ana Maria. Que é um temperinho completo, tá? Desidratado. Vou usando uma colherzinha de páprica defumada. Vou usar três dentes de alho. Vou colocar um pouquinho de molho shoyu. E agora eu vou misturar bem. Tô usando aqui, ó, meio limão para dar um sabor nesse frango. E eu convido, gente, a me seguirem lá no Instagram, que é claudia__receitas. Vou misturar, gente, para pegar bem aqui, ó, o sabor, tá? Vou misturar os temperos no frango. Depois de tudo bem misturado, vamos montar o bife. Então aqui, gente, para o recheio eu vou usar pimentão. Vou usar calabresa, bacon. Vou fechar. E para ajudar, gente, eu vou colocar o palito, tá bom? Nessa hora, cuidado, tá bom? Para não espertar o dedo. E ele vai ficar assim, tá bom? Vou colocar mais um. E ficou assim, gente. É assim que vai ficar os bifes, tá bom? Vou fazer mais um aqui, para vocês verem. Calabresa, bacon, pimentão. Enrolei. Vou colocar o palito novamente. Lembrando, gente, que vocês podem escolher esse recheio, tá bom? E ficou assim. E agora eu vou fazer assim com todos. Já estão todos prontos, tá bom, gente? Deu aqui, ó, nove bifes, tá? Como eu falei para vocês. Todos montadinhos. Agora vamos para a panela. Então, aqui na panela, gente, vou colocar um pouco de azeite. Vou deixar esquentar. Pode ser azeite ou óleo, tá bom? Esquentou aqui, já vou colocar os bifes, gente. Porque eu vou fritar eles, tá bom? De um lado e do outro. Tem que estar bem fritinho, para ficar bonito e pegar um sabor, né, gente? Para ficar mais saboroso essa receita. E aqui o frango já dourou. Essa parte aqui. E agora eu vou virar, tá bom? Para dourar o outro lado, tá bom? Quanto mais douradinho, gente, mais saboroso vai ficar essa receita. E mais bonito também. Então, o ideal é que deixe ele bem douradinho. Para pegar bem o sabor no frango. E aqui, ó, os bifes já dourou. Ó, tá bem douradinho dos dois lados. Agora eu vou separar esses bifes aqui, gente. Vou colocar no prato. Porque agora eu vou refogar os temperos. Vou usar esse restinho de azeite que ficou na panela. Para deixar bem refogados os temperos. Soltar bem o sabor, né, gente? Dos temperos. Para depois devolver aqui, ó, os bifes para a panela novamente. Então, tá aqui os temperinhos que eu vou usar. Tem cheiro verde, cebola, pimentão, tomate e uns pedacinhos de pimentinha de cheiro. Agora é só refogar bem aqui na panela. E aqui, como vocês estão vendo, ó, já tá bem refogado os temperos, tá bom? E agora é só voltar com os bifes para a panela. E agora, com todos os bifes aqui na panela, eu vou colocar um pouquinho de água. Essa água vai cozinhar o frango e cozinhar também o recheio, né, gente? Que é o bacon e a calabresa. Coloquei aqui a água. Agora é só tampar e deixar cozinhar. E a nossa receita de frango a roleta pronto, gente. E ficou assim, olha, bem bonito. Tá bem saboroso com esses temperos que eu usei, tá bom? Na hora que for servir, cuidado com o palito, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscrevam. Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.